O que me coceou 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 E eu sabia que em um momento você tinha tomado o meu coração por mim Por toda a eternidade, eu disse que você retira Oh, meu querido, quando você trouxe a rosa Quando você trouxe a rosa, você trouxe a rosa em sua mão E não importa onde você está, você ouve a sua guitarra E, darling, I'll be there Oh, meu querido, it takes me tired, it's all too Tealings, senorita, what will you do? Tell me that you love me completely Won't you say that you'll be my queen? I love you, little queen I said, you're really tired Won't you say that you'll be my queen? I love you, little queen I said, you're really tired I did it Said, you're really tired I love you, little queen Obrigado.